Como levar o esforço e a dedicação dos professores nas salas de aula a toda a população? Essa é uma parte importante do desafio de ensinar e consolidar a língua portuguesa no Timor-Leste. E o presidente José Ramos Horta considera o Brasil um bom parceiro para impulsionar o projeto educacional timorense. Para o português consolidar em Timor tem que ser popularizado. E para popularizar o médium melhor é a televisão. E o médium melhor ainda são as novelas, o teatro, a música, etc. E quem sabe fazer teatro, quem sabe fazer novelas, que capta, que fascina a audiência são os brasileiros. A televisão pública do Timor-Leste, a única emissora do país, transmite apenas sete horas de programação por dia. Nesse total, três horas são de produções compradas no Brasil e em Portugal. Nas outras quatro, de conteúdo nacional, o jornalismo é um dos destaques. Esse é o estúdio da TV de Timor-Leste. Todos os dias são exibidos dois telejornais. O primeiro, em teto, tem uma hora de duração. Logo depois, entra no ar o noticiário em português, que dura 30 minutos. E o Alberto é um dos apresentadores e vai contar um pouco a experiência de fazer um jornal em português, num país em que apenas 10% das pessoas falam o idioma. Alberto, é um grande desafio? Exatamente, é um grande desafio, mas como se sabe, como um país de língua oficial português, é a nossa obrigação, porque a televisão é também um meio importante e tem muita influência no povo, de maneira que temos que promover. A televisão como meio, ela transforma e dá formação opinião ao nosso povo. Tanto o governo, as atividades do governo, aqui no nível nacional, o povo poderá acompanhar nos distritos, nos sucos, até nas aldeias, através da transmissão da televisão. A conquista da liberdade foi um caminho doloroso para os timorenses. E as feridas ainda estão abertas. O cemitério de Santa Cruz é parte importante da história do país. Durante os 24 anos de ocupação pela Indonésia, que só acabou em 1999, aqui foram enterrados os corpos de milhares de pessoas que lutavam pela independência. Para muita gente, até 1991, Timor-Leste não passava de uma pequena ilha perdida no sudeste asiático. Mas o assassinato de Sebastião Gomes e o massacre ocorrido aqui no cemitério de Santa Cruz, despertaram a atenção do mundo para os horrores e as violações de direitos humanos praticadas pelos indonésios. Com apenas 18 anos, Sebastião Gomes já era líder estudantil. No dia 28 de outubro de 1991, ele foi morto por soldados indonésios dentro da igreja de Motael, em Dili. Duas semanas depois, os líderes da resistência organizaram uma manifestação em homenagem a Sebastião. Milhares de pessoas caminharam da igreja até o cemitério para depositar flores no túmulo do jovem assassinado. A reação das forças de ocupação indonésia foi violenta. Foi uma manifestação pacífica e a resposta foi da força. Foi por isso mesmo que nós perdemos cerca de 200 e tal pessoas. Gregório Saldanha foi um dos organizadores da manifestação. Ele conta o que aconteceu naquele dia, que ficou conhecido como o Massacre de Santa Cruz. Mas quando chegamos aqui, quando olhei para cima, ouvi militares marchando para cá, com armas e sem camisas. Com calças e armas marcharam de lá para cá. Eu ouvi tiros. Não chegam dois minutos. Senti aqui um calor na minha traseira. E quando apalpei, eu vi sangue. Eu senti-me que eu já apanhei um tiro. Então não podia passar porque há cadáveres. Há jovens que foram espancados, foram feridos. Acusado de subversão, Gregório foi preso e condenado à prisão perpétua. Deixou a cadeia oito anos depois, em 99, quando a Indonésia saiu do Timor-Leste. A exemplo do cemitério de Santa Cruz, este prédio na periferia de Dili guarda lembranças tristes. Experiências dolorosas que também não foram superadas. O Complexo da Comarca, como é conhecido, foi uma prisão construída pelos portugueses nos anos 60. Com a invasão pela Indonésia em 1975, o prédio se tornou um dos lugares mais temidos do Timor-Leste. Quem chegava aqui sabia que tinha poucas chances de sair vivo. O atual embaixador do Timor-Leste nos Estados Unidos, preso e torturado antes de fugir do país, lembra o clima de terror vivido pelas pessoas. Sabemos que íamos um dia morrer. Não colocamos isso como obstáculo. Se toda a gente pensar na morte, ninguém consegue levar a luta para frente. A prisão da comarca só deixou de funcionar em 1999, quando a Indonésia se retirou do país. Em 2003, o prédio virou a sede da Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, criada para receber as denúncias dos crimes cometidos contra os timorenses. O local está aberto à visitação pública. Depoimentos de ex-prisioneiros podem ser lidos nas paredes das antigas celas. O australiano Pat Walsh é um dos conselheiros da comissão. Atua na área de direitos humanos em Timor-Leste desde 1975. Para ele, o prédio simboliza a transformação de um passado doloroso em um futuro pacífico. Essas são as celas em que os timorenses que lutavam contra a ocupação da Indonésia ficavam presos. Em lugares como esse, eram colocados 15, 20, às vezes 30 presos. Esse complexo também funcionava como um centro de tortura. Essa cela tem um detalhe diferente. Veja só a altura da porta. Ela foi feita dessa forma para que os soldados da Indonésia pudessem encher a cela com água. Segundo relatos de alguns presos, para aumentar a pressão psicológica, eram colocados filhotes de crocodilo e cobras aqui dentro. E aqui no fundo, uma das celas mais temidas. A cela escura. Nenhuma iluminação. Depois de serem torturados, os presos eram jogados aqui dentro. Ficavam semanas e muitos acabavam morrendo. Eu agora vou apagar a luz da câmera para tentar transmitir um pouco o que era a realidade desse lugar. Apesar do otimismo de Pat Walsh, as vítimas de mais de duas décadas de ocupação indonésia ainda esperam que os responsáveis sejam punidos. Isto não é responsabilidade do Timor-Leste e do Indonésia só. Acordo com a lei internacional, isto é responsabilidade da comunidade internacional. Agora, o que a ONU não conseguiu fazer aqui é convencer os dois líderes sobre a abrigação deles. Mesmo reconhecendo que a violação dos direitos humanos ultrapassa as fronteiras timorenses, o governo do Timor-Leste é contra a instalação de um tribunal penal internacional para investigar os crimes cometidos no país. Eu sou pela justiça. Acredito que os que cometem crimes contra a humanidade devem ser chamados à justiça. Mas também compreendo as dificuldades dos regimes, sociedades, países em transição. Há pouco e pouco a democracia se aprofunda na Indonésia. Eles, ao seu tempo, no seu devido tempo, é que vão julgar os que cometeram crimes em Timor e na Indonésia. Superar os traumas do passado é hoje apenas parte dos desafios do Timor-Leste. Além de melhorar a educação e a saúde, o país precisa criar renda. Mais de 40% da população vive abaixo da linha da pobreza, com menos de R$ 5,00 por dia. O desemprego é um dos principais problemas do país e atinge 20% da população. Entre os jovens, a situação é ainda pior. Metade deles não tem onde trabalhar. Para sobreviver, boa parte dos timorenses depende do comércio informal. Com o clima de paz, de segurança, estabilidade política, entendimento entre os partidos políticos, nós podemos resolver o problema da extrema pobreza, o desemprego nos próximos cinco anos. O desejo do presidente José Ramos Horta, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1996 e um dos líderes da independência, é também um sonho de todos os timorenses. Já o desafio de criar empregos é uma tarefa complicada, é que boa parte da população não tem qualificação profissional. Elias Noronha tem 23 anos e estuda relações internacionais. Ele acha que a dificuldade enfrentada pelos jovens para encontrar trabalho pode aumentar a criminalidade no país. É um crescimento econômico completamente fictício, de bolha, que não cria emprego. O crescimento econômico não melhora a saúde, o crescimento econômico não melhora a educação. Portanto, é um crescimento econômico para uma pequena minoria. Apesar das críticas, o governo timorense tem apostado em grandes obras para manter a economia aquecida e atrair investimentos. Antes de retirar as tropas do Timor-Leste, a Indonésia destruiu todas as infraestruturas do país. Dez anos depois, o presidente Ramos Horta e o primeiro-ministro, Xanana Guzmão, participam da cerimônia que marca o início do principal projeto de energia elétrica do país. Perguntam sempre se temos a garantia de eletricidade. Portanto, é uma virada, mas para o aspecto econômico, desenvolvimento econômico do país. O Timor-Leste possui petróleo, explorado em parceria com a Austrália. Um fundo criado com o dinheiro da venda do produto tem financiado as obras de infraestrutura. Uma das alternativas para estimular a economia é o turismo. Belas praias e pousadas em ilhas próximas já estão atraindo o estrangeiro. A ilha de Atauro fica a apenas 20 quilômetros de Dile e tem potencial para se tornar um dos principais destinos turísticos do país. Essa região também é uma das rotas de migração de baleias, que podem ser vistas entre os meses de outubro e novembro. As águas mornas e tranquilas também facilitam a prática de esporte, como o mergulho. O turista português Nuno Sarabando gostou da experiência. É bastante agradável, são temperaturas muito boas, sempre à volta entre os 25 e 30 graus. Foi a primeira vez que fiz este tipo de atividade, snorkeling. O mar, a fauna e os recifes são espetaculares. Na ilha de Atauro, localizada bem em frente à capital de Ilha, começam a surgir as primeiras pousadas. Essa aqui foi montada com recursos de uma ONG australiana. Os funcionários são moradores da ilha e o dinheiro é revertido para a comunidade. O gerente Duarte de Araújo explica que os turistas podem passear de barco ao redor da ilha, aprender a pescar e percorrer trilhas nas montanhas. Mas o local tem seus problemas, como a falta de água, o que prejudica a produção de alimentos e diminui o fluxo de turistas no período da seca. A água é muito caro na atual ilha.